Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro Gamerberry Trazendo mais um vídeo do Minecraft Digitium Galera ó, esse vídeo vai ser como fazer um jet ski que funciona sem mods É muito simples, assim, pega a madeira Aí vai aqui E vai Deixa eu configurar uma coisa aqui Espera, espera, que eu tô vendo o vídeo aqui que eu consigo, já que eu consigo lembrar Eu tô vendo o vídeo aqui do Beto Ó galera Coloca O bloco aqui, aqui Depois aqui Aqui, aqui Agora é o seguinte O bloco Espera, vou dar pausa aqui Deixa eu ver aqui de novo Um Quer dizer, um, dois Um, dois Aí depois vai colocar isso aqui E agora pega o observador E vai colocar ele Desse jeito Aí depois Um, deixa eu ver Tô vendo Aí pega o bloco de slime Coloca aqui Aqui Espera, um, espera Não é dois não Pega isso Aqui Aqui Agora deixa eu ver Agora deixa eu ver aqui É assim Pronto Desse jeito Deixa eu tirar aqui Pronto Colocar o bloco de Colocar o bloco de koatsu Ó, o pistão grudento Vai ficar Bem aqui É, desse jeito E coloca Desse jeito Ah, e agora E agora galera Bora Pegar O trilho O trilho E o carrinho Vai Desse jeito Espera Desse jeito Ah não Desse jeito Pegar o carrinho Agora Empurra Desse jeito Desse jeito Desse jeito Tira Agora Montar E agora Ver aqui Ah não Mano Ahn Aqui 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 Empurrar Agora vou Ah não Assim Desse jeito Vai Desse jeito Agora Montar Melhor Pular E se clicar Aqui Espera 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 Deixa eu conferir Uma coisa Ah Mano Não é desse jeito Não Agora Por favor Olha aqui E vai Ficar Andando Galera Deixa eu montar Deixa eu montar Galera Galera Então Esse foi o vídeo Como fazer Um jet ski Sem mods E se gostou Galera Desse vídeo Dá like Se inscreva No meu canal Se ainda Vocês Não São Inscritos Compartilhe Para seus amigos Vai se inscrever No meu canal E Tchau 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 Tchau